Eu vou cair né, meu caralho Fala aí galera, beleza? Não, pera aí, deixa eu descer aqui Aí eu vou cair Ô, Dudu, socorro aqui, véi O que é que eu fiz fazer aqui, véi? Olha, tá vendo o que é que eu não faço para vocês? Vai se inscrever no canal, deixa o seu like aí O que deu, véi? Ó o ABS, ó, se liga no ABS E se liga nessa queda também Ó Cheguei Gente, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo, mano Sobre o mistério do túnel do Rodoanel Que não tem mistério nenhum Foi eu que criei Mas é o seguinte O túnel tem os dois lados, né? Da rodovia, né? Como aqui, né? Tem esse lado aqui Tem o outro E dentro desses dois Tem uma entrada, assim, ó Pelo meio E dentro dessa entrada Tem mais outro túnel, tipo Meio que escondido E hoje Eu quero saber O que que tem lá, mano Da última vez que eu vi Eu olhei essa parte E eu falei Mano, deve ter alguma coisa lá E aí eu fiquei curioso Se tiver nada, beleza É só mais um vídeo da gente entrando no túnel Se tiver Tamo nóis E o Du acabou de roubar minha bike Eu nem vi, véi Mas, gente É isso Se inscreve no canal Deixa o seu like E Tamo junto Partiu Só do foguete na mando Menor Que ele é Esse Ele tá uns 10 minutos Tem que ir Mas, vamos lá, gente Vamos lá Vamos partir pro sondador pro Depois eu vou ver Outro vídeo Que eu consigo gravar aqui E só sobrou essa bike pra mim Que tá quase sem freio Partiu, né? Fazer o quê? Vê se eu consigo mandar mais um Vai Bamba Falou, seu Zotório Ó o vácuozinho Boa O cabio quebrou Vai na boa Vai na boa Desquebrou agora Olha que lazarento Ai, me empurra aí então, vai Olha, peguei o vácuo Tô no vácuo, fio Sai, caralho Vai acabar com o meu vácuo Ah, não vai pegar Dessa vez a visão Tô um pouquinho melhor, né? Mais aberto Consegui Regular a GoPro, mano Tinha feito burrice Tinha colocado na melhor qualidade Porque a melhor qualidade Fica tipo assim, ó Tá ligado? A imagem E é isso Vou cortar Depois de alguns minutos Chegamos aqui no túnel Ele tomou Mostra o braço, velho Eu não acreditei Cadê? Olha isso, velho Nossa, mano Como é que o cara consegue Cair aqui, mano? Ele abre e vira, mano Eu não consigo? Morrendo eu tô, filho Morrendo eu tô, velho O meu braço Como é que tá, mano? Como é uma caminhada? Meu braço era branco Tá vermelho Então, gente É o seguinte Agora chegamos aqui Pra aqui do túnel Qual é o esquema? A gente vai entrar aqui no túnel E dentro desse túnel Tem um outro túnel por dentro O esquema é nós entrarmos E esse é outro túnel Vocês atravessaram já? Atravessar até o outro lado? Já Até atravessou aí A gente pô lá Só que tipo Eu queria ver o que tem pra frente Não tem como passar, mano Já fala, gente, sou merda O nosso quer passar agora Agora E nós tá armado Cadê a arma? Nós joga ele lá Em cima do guardia E sai correndo É, foi lá do outro lado Mais mané Uns 10 quilômetros daqui Você trouxe lá? Você trouxe lá Já era Tá todo mundo Tinha uma trena Hum Minha, minha, minha Minha, minha Minha, minha Minha, minha Lanchando água ali Lanchando água Lanchando água Tem nada pra comer? Lanchar? Vamos, vamos comer água Eu recarreguei Ó Recarreguei 20 reais Ganho 20 gigas Ô, louco 1 giga Você é monstro O meu aparece internet Do nada Eu uso Ontem o Du Chegou lá na casa Ontem o Du Chegou lá na casa Do teu guru Lá, olhou e falou Ué, cara Eu ainda pego internet Da onde? Ah, agora foda eu Agora você vai ficar pra trás, mano O bagulho aberto Não tem sinal? É, porque não tem torre aqui, né, mano Na verdade tem uma ali Mas é de eletricidade, ó Ó, tem uma ali, ó A torre... Tem uma lá em cima, lá Tem? Eu vou ganhar dinheiro Você vai ver No carro aí Sim Realmente ele não usa mais o qual Eu uso esse aplicativo aqui, ó Patrocínio Patrocínio a nós, ó Opinion Patrocínio a nós É isso aí Eu quero ganhar um milhão Eu quero a Binomo Não, mas galera Vocês conhecem aqui A plataforma da Binomo Não, vamos lá Vamos lá Vamos partir Aí, vamos Aí, vai sem luz mesmo? Vamos Aí, você vai A moça d'água aí Nós caem morto já Esse escuro aqui Doido Hã? Mas tem que ter um caminhão É, que vem um caminhão Nossa, é mesmo Mas é logo o final Tá gravando a GoPro? Tá Tá Ah, tá Bora fugir dele Acelera, cara Acelera Ó Vai lá, mano Caminhão Aí, vem logo um caminhãozão Tremendo tudo Nós nem vêem Aí, você viu um grito lá do fundo lá Oxi, eu vou trabalhar Tem alguém em casa Aí, escuta Sim Olha, piada Espera o Dabi Grava no chão Grava no chão Vem, eu tô te vendo Só andar reto Não tem buraco não Pode andar Vai, passa no meio Salve, eu dei Salve, salve Vamos, vamos Não, mano, sério Calma aí, calma aí Vai no meio Vai no meio, então Eita, porra Nossa, tá sendo buraco Nossa, que drama Ô, viado, tem uma luz lá Deu medo Vamos voltar É alguém vindo de bike Então vamos, então Mas acelera Acelera, acelera Vai Tem que embalar, mano Liga o flash aí, caralho Vou desligar Vou desligar, é o caralho Ó aqui, ó o túnel Aqui, ó Nossa, eu tô caindo Cadê o Davi no meio? Do seu lado Aê, mano Não me deixa de líder, não Quem quer ir na frente? Não Alguém quer ir na frente aí Não me deixa Oi, olha isso Olha, mano Acelera, cara Deixa eu ir tão louco, né Vamos, vamos, vamos Ô, caralho Filhinha, filhinha, filhinha Filhinha Ó um chinelo, cara Eu precisando de um chinelo Achei logo um Ó o mano de bike Acelera, caralho E o bichão com aquele banco Nas nuvens Com a cabeça nas nuvens Literalmente E no sinal parado A cabeça tá voando Olha outro Olha outro, velho Pelo menos tem um guardinha lá do outro lado Se não tiver, é melhor ainda Se não, aí passa Tá do seu lado, ó Que virou nos Estados Unidos Tem jacaré no meio da rua Não, na Austrália tem kanguru Ô louco, é a luz do fim do túnel Aí chega lá, é logo Deus Esperando nós Falando, né filhos Valeu Aqui, ó Achei o túnel Aqui, ó Aqui, ó Eu vou entrar, é o caralho que eu entro Ai, caralho Olha o tamanho do morcego Olha Eu escutei barulho de morcego Olha isso Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Caralho, tá logo Poxa, é outro túnel Agora vamos sair daqui Que eu tô com medo Também Para, viado Eu tô começando a ficar tenso nessa porra Olha o tamanho da calda aqui do lado Ai, caralho Para, mano Que susto, viado Caralho, viado Achei que era um monte de pessoa sentada ali, velho Eu achei que era um monte de pessoa sentada ali, velho Olha isso E esse túnel Melhor não é correr Esse túnel aqui não tem ferragem, não Melhor não é correr Não tem ferragem, não Não é só pedra Olha a lama, olha a lama Vamos passar na lama Ai, caralho Sapo, viado Que susto, viado Olha a lama, olha a lama Atolou, ó Aqui, ó A bike é igual o Renegade, fio Atola até em mini lama Ufa, pelo menos tem um guardia aqui Caralho A favela venceu, família Chegamos Chegamos Do outro lado, não tem nada Mas chegamos Tô gravando Quem vai na frente? Quem se habilita? Bom, o que eu queria eu já fiz Que era passar dentro do outro túnel Agora vamos embora Bota pra andar Bota pra andar, fio Tô Você é louco, tem que pegar o celular Tem como não, velho Poxa, tem um carro ali atrás, velho É uma viatura Vai pro canto Vai pro canto Ô, cara O tiozinho, velho Que susto Vamos, vamos Vamos pro canto aqui O cara não vai nem ver nós Calma aí, freou Freou Vem pro canto Vem pro canto Liga a luz, liga a luz Liga a luz, liga a luz Liga a luz Uou, louco A viatura passando Caralho, cai dentro do buraco Simbora Olha a viatura A viatura passou mesmo Nossa senhora, velho Olha a fumaça Agora eu vou ter que acender o meu flash também Peraí, peraí Vou ter que acender o meu flash também Vai dar não Que medo, mano Foda que eu tô de uma mão agora Já era Embalei Ó, água Sorte que tá gravado Senão os caras não vão acreditar no que a viatura fez, não Olha, paciência Do lado tem um sapo, velho Que uma agonia, mano É, era, embala Estrada aqui não tá 100% batida ainda Véi Cês tem que olhar no vídeo O que que a viatura fez desse túnel, mano Meu Deus, não dava pra enxergar nada Não dava pra enxergar nada, velho Nada, nada Tá ligado Nada, 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 mano Eu juro pra você Parecia que aqui tava até nublado, mano O que que ela fez? Ah, do céu de menos Mano, meus pelos Não dão pra tá branco Ah, ela jogou fumaça no cês também? Ela foi no meu arreta, mano Nossa Não, eu peguei e parei Eu falei, não Eu vou ir caminhando ali por cima da mureta Eu caí num buraco Tá no vídeo aqui, velho Eu gravei tudo Eu falei, eu vou gravar, mano Vai dar merda, quer ver? Olha o que tem no buraco Eu peguei, não Eu tava andando na mureta assim, ó Eu tava, tá ligado? Em cima da mureta Aí eu andando aqui De repente eu Dentro do buraco Caralho Cês viram o que que a viatura fez, mano E poeirou tudo, velho Olha a câmera, como é que tá Olha o estado Nossa, poeirou tudo, mano Tudo Olha aí, ó Olha as pernas, ó Tudo sujo, sujo, sujo Isso que eu não encostei no chão, mano Foi foda, tio Foi foda Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano O que eu queria é eu conseguir Que era atravessar aqueles túneis Que fica lá no meio Consegui atravessar um deles por medo Mas é isso, gente Tamo junto Valeu, é nóis E fui Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma